Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires começando para vocês no dia de hoje e hoje eu estou num local maravilhoso. Foi o primeiro restaurante que eu conheci aqui em Foz do Iguaçu quando cheguei e me apaixonei. É sério gente, esse aqui ó, restaurante 100% comida caseira. Sabe aquela comidinha caseira que às vezes você tem vontade mesmo de comer? Feito por ele, sobremesa feita por ele. Então gente, o programa da Tamires está começando, mas num lugar totalmente diferente daquilo que eu sou acostumada a fazer. Eu vou para o comercial e volto já. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com Carlos Alberto Silva, que não é o Carlos Alberto de Nóbrega. Esse é mais importante ainda, porque ele faz uma comida que agrada a todos. A Vila Yolanda fica muito agradecida pela comida do carlinho. É assim que ele é conhecido, carinhosamente. O que me chamou a atenção dessa pessoa é a forma que ele atende as pessoas. Ele é um comediante. Ele gosta de receber, ele tem fantoche, ele tem óculos sem lente, ele tem de tudo um pouco, as pessoas passando aqui cumprimentando ele e falando que é isso mesmo. Isso é muito gostoso. Ele conquistou as pessoas. Agora vamos conversar com ele, vamos saber há quanto tempo ele tem esse restaurante aqui na Vila Yolanda. Conta um pouquinho da história dele. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Maravilhoso. Você já tem restaurante há quanto tempo? 22 anos eu estou aqui nesse lugar. Nesse local? Nesse local. Imagina, se ele já não fez as amizades. Agora, esse jeito de receber as pessoas, brincando com as pessoas, ficar na porta, usando fantoche, usando óculos sem lente. Isso aqui é a marca registrada dele? O bonézinho virado. Me fala um pouco, sempre foi assim? Não, não, não. Sempre foi melhor um pouco, né? Porque quando eu comecei, eu não tinha nada. Hoje eu não enxergo direito, o joelho dói, as costas, entendeu? Porque faz 22 anos que eu estou fazendo a mesma coisa. E eu vou falar, eu faço com muito amor e carinho, porque eu gosto do que eu faço. E se você gostar do que você faz, vai dar certo uma hora. Porque a gente faz com amor, né? Exatamente, com amor. Água mole em pedra dura bate e bate até que fura, né? Então, está dando certo. Então, estamos aí trabalhando, não sei até quando. Mas a gente tem os percalços da vida, né? Que eu já sofri dois AVC, já tive um infarto por causa do trabalho. Mas estou aqui ainda. E se Deus abençoar, eu vou longe. E eu não vou desistir, não, porque eu gosto do que eu faço. Gosto de cozinhar, gosto de fazer sobremesa, gosto de agradar as pessoas. Tem uma técnica barata que eu faço, que é dar chocolate para a turma e vai embora. Eu não tenho preocupação nenhuma. Graças a Deus, estou bem. Agora, a qualquer momento, eu e ele estaremos na cozinha e ele estará fazendo uma sobremesa, porque o pessoal fala que ele é um deflash na cozinha para fazer sobremesa. Quanto tempo você leva para fazer uma sobremesa? Ah, dependendo da sobremesa, eu faço três sobremesas em dez minutos. E aí, mulher, vocês querem saber, né? Opa, mulherada, presta atenção, hein? O coração está livre, viu? Fica tranquilo. Ele é um homem livre também, tá? Uh! Carlinhos, você recentemente, você recentemente, passou por uma situação um pouquinho difícil. Sim, sim, foi quando eu estive doente, né? Eu tive que me afastar do restaurante por dois anos. Foi uma fase difícil. Eu perdi muita coisa, perdi muito... Inclusive, separei da esposa e teve uma fase difícil. Mas eu acho que todo mundo passa por isso, né? Eu tive uma moto roubada. Então, eu acredito que, como ser humano comum, normal, a gente passa por isso. Então, eu acredito que o deserto está chegando no final dele, certo? Estão melhorando, as coisas estão dando certo de novo. E vamos tocar a vida, porque... Qualidade todo mundo tem, defeito todo mundo tem. Então, eu sou 90% da população. Foi por esse motivo que você deu um jeitinho de retornar, então? E retomar todos os teus negócios aqui? Sim, sim, sim. Eu adoro trabalhar, eu sou viciado em trabalho. Esses dois anos foi um martírio pra mim. Foi um martírio. Eu tive que... Virei doméstica, entendeu? Aprendi a lavar roupa. Eu só não consegui passar roupa ainda, mas o resto é tudo certo. Essa parte é chante. Não, essa eu não sei. Eu não gostei também, não. Entendeu? Aí, o que eu vou falar pra vocês é... A gente passa por isso, não tem o que fazer. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje eu tenho seis, mas eu tô precisando de agregar mais gente, mais trabalhador. Colaboradores, né, na real. Então, eu tô trabalhando. Alguém que está aí vendo a gente, que está sem trabalho, e que entende de trabalho e restaurante, pode te procurar? Claro, mas tem que trabalhar com amor, tem que vestir a camisa, e ser empreendedor, ser inovador, ter ideias pra colocar no comércio, porque hoje em dia tá difícil montar equipe. Da mesmice o povo está cheio. Isso, da mesmice é isso aí. E eu vou falar pra você, a gente tem que se desdobrar pra tocar um negócio desse, que não é fácil. A despesa é grande, todo mundo que tem o mesmo ramo, ou outro qualquer, sabe que a despesa é grande, em qualquer lugar. Então, não é só juntar moeda, você tem que gastar moeda também. Verdade. Eu percebi que no seu ambiente, quando as pessoas vão se servir, tem um recadinho no buffet. Cuidar com desperdício. Exatamente. Eu não acho justo você desperdiçar comida, porque tá se tornando raro o negócio. As coisas estão subindo demais, e tem muita gente hoje passando necessidade, passando fome nos dias de hoje. E não dá pra entender isso. Eu ajudo muita gente aí, mas o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber. Entendeu? Então, a gente tá aí pra isso, pra servir também. O seu buffet, por exemplo, quantas qualidades de comida você oferece? E quantas sobremesas? Eu tenho... No dia... Vamos falar de sábado e domingo, né? Que o pessoal tem mais um tempinho pra vir comer. Olha, depois eu vou postar um vídeo pra vocês verem como é que é. Eu tenho quatro, cinco tipos de sobremesas, tenho dois tipos de salada, dois tipos de prato quente, tem churrasco, é... Todo tipo de carne. Todo tipo de churrasco você faz? Tem picanha, cupim, alcatra, tem tudo ali, certo? Tem costela. Tem costela pra pessoa vir e comprar no lugar e levar pra casa, pra comer em casa também. Marmita, feita pela casa, feita pelo cliente. Tem música romântica, piada ruim. Tem... E tem um lançamento hoje aí, que é pescoço de grilo. Certo? Nós vamos ter aí alguma... Porque já tem asa de morcego, perna de pernilonga, esse aí já nós estamos servindo também. Pimentinha do reino. Eu não entendi que tipo de carne que é, mas enfim... É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Música ao vivo, é eu que canto. Pessoal da churrasqueira, música ao vivo. É, viu? Ele é cantor, aquele meu amigo lá. Ele tenta ser cantor, né? Mas tudo bem. Vamos voltar um pouquinho, Bife. A comida que sobra, o que que você faz? Ó, geralmente sobra muito pouco, mas o pessoal... É bem controlado. É assim, tem que ser, porque senão há desperdício também, né? Da minha parte. Eu peço pra turma não desperdiçar, mas aí eu vou desperdiçar. Não, então é o seguinte, é... Tem muito... Muitas pessoas que vêm buscar o resto da comida. Que eles dizem o resto, né? Mas não é resto. É o que sobra. Então, é... Eu simplesmente dou essas partes. E vou falar pra vocês, hein? Tem muita gente passando necessidade, hein? Muita gente. Vocês que trabalham em outro ramo, não tá no ramo de restaurante, a gente sabe que quando bate a fome o cara vem. Entendeu? E eu simplesmente não... Se eu tenho sobrando, por que que eu vou jogar fora? Nem a pau. Falo pro pessoal, horário que você abre, horário que fecha, né? Pra as pessoas já ficarem bem cientes, se você pode dormir um pouquinho, até mais tarde no domingo, ou coisa parecida. O endereço é Rua Romário Vidal 373 Vila e Holanda. É um restaurante amarelo, é porque... De esquina. É, de esquina, ouro. Então, é o seguinte, é só vir, só vir e experimentar. E se aprovar, vai voltar com certeza. Abre que horas? Abre às 11 horas, o buffet pra servir, e fecha às 14 horas. Todos os... Só não a segunda-feira que é folga dos funcionários, então a gente não abre na segunda. Serve mais de domingo, de terça a domingo, sempre. Sábado e domingo, churrasco. O buffet, durante a semana, tá um preço menor e o sábado e domingo, um pouco maior. Pelo fato de ter churrasco, lasanha, maionese, e tudo coisa feita com a maior naturalidade possível. Pelo fato de eu não agregar muitos temperos. Porque se você agrega muitos temperos, o sabor da comida desaparece. Então é bem... É bem raiz mesmo, é um negócio bem caprichado, é bem limpinho, e bem higiênico, bem familiar. E estamos aqui pra atender vocês, e se vier aqui, será um prazer recebê-los. Todos os feriados a gente trabalha também, porque eu sei lá, eu acho que é um ramo, é um segmento que precisa disso, né? Porque muitas pessoas no feriado não têm opções, então a gente tem que trabalhar também. Depois tem outro, hein? O marido, ó, presta atenção, marido, você não vai lavar louça, entendeu? Tem louça pra lavar quando você come em casa. E aqui não, aqui nós se viramos. Aquele dá de comer e lavar louça ainda, então pode vir pra cá. E eu vou falar pra você, a comida é boa, hein? Não é ruim, não. É vir e experimentar. Tem frango assado, recheado. Você é motoqueiro? Motociclista. Motociclista. Não, mentira, eu sou motoqueiro mesmo. É? Aquele de empinar a moto, assim, sabe, sair... É bem a cara dele. É, é mesmo. Eles me chamam de velho louco, porque eu tinha uma raia-buza. Foi essa moto que me roubaram. Mas é... Fazer o quê? A gente... Como é que se diz a piazada? Trazia no grau. Né? Antigamente não era assim, mas agora é, traz no grau. Eles chamavam ele de velho louco. Como é que pode um velho dessa idade estar empinando moto ainda? Mas não dá nada, isso é... Faz parte. Faz parte, oxe. Já fui piloto de carro de corrida, já fui piloto de motocross. Eu já fiz de tudo na vida. Jovem é outro papo. Com certeza. Não, ele é uma pessoa diferenciada. Diferenciada mesmo. E é por isso que eu frequento esse restaurante. Pela comidinha caseira, pelo tempero que é delicioso. E o atendimento também do Carlinhos, que é tudo de bom. E os atendentes aqui também, os seus colaboradores, os churrasqueiros. Então, agrada. Vale a pena mesmo. Vem você pra cá também e experimentar, né? O tempero do Carlinhos, que é tudo de bom. Carlinhos, o que você quer deixar aí? Fala alguma coisa aí pro pessoal, pra gente encerrar. Venham. Só vem. Só vem. O que? O comércio igual o meu, ou qualquer tipo de comércio, precisa de quê? De clientes. Então, você vai ser bem atendido aqui, vai ser bem recebido. E, com certeza, vai voltar. Carlinhos, muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Eu estava com muita vontade de falar um pouquinho com você, pra você falar. Assim, eu passo a te conhecer um pouquinho melhor. E parabéns pelo seu comércio. Oh, muito obrigado. Obrigado a gente que está aqui pra trabalhar e agradar o público. Porque eu... Eu só tirei o diploma da oitava série, né? Fiquei cinco anos na oitava, então, tá bom demais. E você viu a repórter, o cabelinho dela tá bonito hoje, né? Não, isso aqui é uma figura. Gente, olha. Vem pra cá vocês também. Depois vocês vão me falar, né? Se é gostoso ou não é gostoso o tempero do Carlinhos. Esse ambiente familiar é muito bom. Que Deus te abençoe, que te dê muita saúde pra você continuar. É, vamos ver, né? Eu tô tentando, vamos ver. Vai dar tudo certo. Eu confio muito em Deus. Eu tenho Deus no coração e Ele abençoa a gente. Não tem por que dar errado. Entendeu? Muito obrigado a vocês. Que Jesus te abençoe. Amém. Abençoe você também. Amém. Isso. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações. E eu tô aqui pra te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções pra decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens pra presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções pra você tá decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta. Opção pra servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores. Além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você pra nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem. Você sabia que na Vila Iolanda nós temos um restaurante com comida 100% caseira? É verdade e fica na Rua Vidal 373. Aqui em Foz do Iguaçu, buffet livre e quilo. Aos sábados e domingos, carne assada. Diariamente, o buffet das 11 às 14 horas. Eles alugam o salão também para festas e eventos. Telefone para contato. 45-3029-0162, Foz do Iguaçu. Tchau. 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 Tchau.